Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou fazer então a última evolução que a gente tava faltando aí pra fazer. Eu fiz o Venossauro, fiz o Dragonite e agora a gente vai fazer a nossa Magikarpa. Vamos pegar ela aqui, a Magikarpa e fazer ela virar o nosso Guiarados. Eu tô com uma Magikarpa bem forte aqui de 177, cara. Então vamos torcer aí pra virar um Guiarados bem top pra gente. Então bora lá, vamos torcer aí, meu, que venha um Guiarados de 2,5 de CP, cara. Vamos lá, 2,5, vai, 2,5. Vamos torcer, 2,5. Vamos ver, vamos ver. Puts! Nossa, mano, 1850, mano, que mancada. Ele vai chegar até uns 2.000, vamos dar o Power Up nele. Ainda tem uns 100 Kands dele, então vamos meter o Power Up. Eu acho que ele ficou mais forte do que o outro que eu tinha. Eu acho que o outro que eu tinha chegava até 1.900. Vamos fazer mais um. Opa, 2.000, hein? Ele já está em 2.000. Vamos entrar aqui. Dá mais um Power Up nele. Não consigo mais dar Power Up no meu Dragonite. Vamos fazer a nossa Guiarados, né? Eu acho que já cheguei no máximo dele. Então ele chegou a 2.077. Até que ficou fortinho aí o nosso Guiarados. Eu só preciso agora sair renomeando o nome de todo mundo aqui que está errado. Porque eu fui colocando as letras na frente para eu saber quem era quem. Então agora eu preciso ajustar aí. Vamos fazer aqui um Combat Point Power para ver os meus Pokémon mais fortes. Então meu Dragonite está em primeiro lugar, Magikarpa em segundo, Arcanine em terceiro, meu Blastoise, meu Poli Rat, está em quarto e o meu Blastoise está em quinto. Coitadinho, não dá para evoluir mais ele que já está no level máximo. Vamos ver se deixa eu dar mais algum Startup. Opa, deixa eu dar Power Up, hein? Vamos dar mais um Power Up, aquele que eu mudei de level, né? Estava no 25, 26. Deixa eu dar mais um pouquinho de Power Up no meu Blastoise. Vamos ver até quanto a gente vai conseguir levar ele aqui, né? Vamos lá, Blastoise. Ele vai chegar até 1.700? Cadê ele? Tem que tomar cuidado quando ele dá essas bugadinhas aí que ele sai e você fazer Power Up no Pokémon errado. É, agora chegamos ao level máximo dele de novo. Agora só quando a gente chegar no level 27 para a gente conseguir dar um Power Up nele de novo. Cara, eu estava com 90 mil Stardust. Só de fazer Power Up no Blastoise, no Magikarpa e no Dragonite, eu já caí para 24. Então, meu, gastou Stardust demais. Nossa, gastou muito Stardust. Mas, está aí prometido para vocês. O próximo que eu pretendo trazer agora vai ser fazendo o Raichu. Eu estou para fazer o Raichu para vocês. Eu não mostrei ainda. Eu tenho ele já, mas eu não cheguei a mostrar. A minha Pokédex agora está com 124 Pokémons. Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima.